Sobre esses caminhões que transitam no entorno da bacia, da DRS-1 especificamente, aqueles rejeitos que escorrem e vão para um canal que é direcionado até uma estação de tratamento. Esses caminhões, eles transitam fora da empresa Hidro carregada com influente? Não, não transitam. O que o senhor tem a contribuir com o nosso trabalho para informar sobre o incidente que ocorreu no dia 22 de fevereiro, envolvendo um caminhão que tombou na estrada? Olha, normalmente os caminhões, eles ficam dentro da fábrica e eles só saem da fábrica quando eles vão para algum tipo de manutenção na empresa que presta esse serviço. O senhor tomou conhecimento desse sinistro? Tomei conhecimento. O senhor poderia relatar para nós o que o senhor sabe sobre isso? O que eu sei sobre isso é que foi narrado que havia tido um caminhão, teria tombado, ou a cação bateria, pasculhado com material. E foi surpresa para todos nós, porque nenhum caminhão sai com nenhum material de dentro da fábrica. Não é para sair com material de dentro da fábrica. E aí está sendo investigado, eu não tenho nenhuma conclusão ainda, de como que esse caminhão saiu com algum material. Era pouco material, resíduo. Estranhamente, esse caminhão passou no quebra-mola e aí abriu a parte traseira e caiu algum material lá. E foi totalmente recolhido na sequência. O senhor tem alguma informação sobre... Se era esse único caminhão que transitou naquele dia, foi à noite? Foi à noite, que eu saiba, é um único caminhão. O senhor sabe me informar qual é a placa desse caminhão, quem o dirigia, a que empresa pertencia? Era um motorista da empresa chamada Marx, que presta a ser... Marx. Marx, M-A-R-K. Maerque. Marx. M-A-R-K, desculpa. Maerque. E esse foi o único caso que a gente tem notícia. Imediatamente a empresa, a sua equipe de contenção, se dirigiu ao local? Ao local, para conter e tirar aquele material, porque aquele material estava sobre a pista, também, então, temos que tirar imediatamente aquele material. Como é que é esse procedimento? Não explique. Com bom caminhão? Como é que é? Não, as pessoas foram lá, isolaram, lavaram a pista, afastaram o material para que seja recolhido. Lavar com o quê? Só com água mesmo? Com água. O senhor tem conhecimento de reclamações de populações que vivem no entorno da empresa sobre a contaminação de água, poluição de rios e do meio ambiente? O senhor tem esse conhecimento? Olha, existem situações em que a região é uma região que tem uma certa preocupação com relação às condições sanitárias daquela região. Então, existe todo um trabalho a ser feito de investigação com relação a isso. No dia 16, no dia 17, o senhor tinha um... Tem uma pessoa que fica responsável pela área. Como é que chama? Encarregado? São vários, vários gerentes operacionais. Em cada área tem um gerente operacional. O que lhe foi informado que aconteceu no dia 16 da noite? O senhor estava lá não, né? Estava em Barca Arena. Mas estava à noite no local, não? Não, não estava à noite. O senhor chegou dia 17 lá, que horas? Isso, acho que 9 horas da manhã. 9 da manhã. O senhor já tinha sido informado do ocorrido? Quando o senhor chegou lá, foi informado na hora que chegou lá? Não, foi informado pela madrugada. Alguém ligou para o senhor? Isso. Quem? Ligou, ligou o Rob Solanda, ligou o Sérgio Ferreira, que é responsável operacional pela área, informando que nós estávamos tendo fortes chuvas na... Rob Solanda, quem mais? Sérgio Ferreira. Sérgio... Trigueira. Ferreira. Ferreira. Desculpe. Ligaram e informaram o quê? Que estava tendo fortes chuvas na região. E as fortes chuvas estavam... Quando chove forte, ligam pessoas assim? Não, não. Pois é, o que mais eles falaram? A chuva estava intensa, já tinha uma duração muito contínua, né? E que as áreas da refinaria já estavam com bastante alagadas, né? E os níveis das bacias estavam subindo. Não tinha risco para a área de depósito de resíduos. E a bacia da área que alimenta a estação de tratamento, ela já estava com nível bastante elevado. Que horas foi isso? Isso foi, acho que, quatro, quatro e pouca da manhã. Ligou primeiro o Robson ou primeiro o Sérgio? Eu não me recordo agora, foram várias, foram várias ligações. Várias ligações? Não, eu já tenho. O Robson Orlando é diretor, diretor da empresa. E o Sérgio Ferreira, qual é o posto dele? Ele é um gerente da área operacional. E o Sérgio Ferreira, qual é o posto dele?